Bom dia senhores, pessoal vamos fazer uma visita a um dos inscritos hoje do canal, o senhor Edivaldo Edivaldo já é inscrito do canal já há muitos anos aí, tá? Desde o começo Inclusive já comprou uma tonelada de boné nosso lá já, todo mundo lá tem boné do canal Estamos chegando lá para conhecer a propriedade dele, parece que ele quer me vender uma grade lá Vamos ver, vamos dar uma olhada nessa grade, ele disse que é uma grade bruta Bora para o vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele é muito econômico É 40 por hora Até vai Vamos lá Aí É grande mesmo Vamos lá 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 Olha isso Vamos lá 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 Em Assis, Chateaubriand Pessoal, obrigado Obrigado, Divaldo, por receber a gente aí Prazer, não é obrigado E até o próximo vídeo Valeu, pessoal